E aí galera que ocorreu mais uma vez e bem-vindo a tudo xbox atualização de hoje e hoje a atualização é o aplicativo xbox para o windows 10 o beta tá Para quem é beta que nem eu tem atualização até do aplicativo do xbox cara isso mesmo aplicativo que roda na windows 10 e você faz o streaming muito mais Bom o que mudou agora a gente aqui no aplicativo beta você pode ver que está escrito beta aqui no windows eu tenho aqui o normal e tem o beta Aqui no beta tá estão vendo aqui os jogos tal o que que mudou nega que visualmente aqui agora tem essa opçãozinha aqui ó cara Que tem essa opção aqui ó fazendo sucesso cara o que que tá fazendo sucesso é o que que tá fazendo sucesso na live aí Quais são os vídeos as fotos que tá mais bombando na live então tem isso aqui agora cara muito legal isso aqui dá pra você ver aqui ó Quais são os caras aí que tão fazendo mais sucesso o que que aconteceu pra ter feito sucesso ó as fotos tal Foi uma coisa bem legal mesmo aí tá essa aí fazendo sucesso aí ó tá é o nome do novo ícone aqui tá e o que mais que foi acrescentado aqui tá Foi conhecido bugs tá bugs foi feito o envio tá a otimização de envios de mensagem live e compactação do aplicativo que que é compactação É que quando você diminui tá o que que acontece ó ele some os escritos aqui ó e fica só o ícone mas antes já parecia isso mas o que mudou em cima do aqui ó em cima aqui ó visualmente aqui mesmo ó ó ó aqui ó porque eu posso diminuir aqui ó no máximo pá ó e mudou tudo aqui ó cara o menino ficou tudo escondido aqui e tem essas opções aqui ó de mensagens bate papo que mais rápido você tá enquanto os amigos aqui e que isso aqui possibilita cá pra mim isso aqui eu não tô muito porque porque como eu tenho dois aplicativos como eu faço streaming e o outro deixo aqui o grupo aberto aqui pra me mostrar quem tá no meu grupo aqui conversando comigo aqui na live cara achei isso muito bacana meu e adorei que a marca só que fez com isso aqui só que a versão beta pode tá tendo alguns erros ainda tal é a versão teste porque beta é teste pra gente logo tá chegando pra vocês e quem tá usando o windows 10 aí cara eu achei muito bacana mesmo então aí ó essa atualização espero que vocês tenham gostado se gostou daquele like não esquece de compartilhar o vídeo e se inscreva no canal beleza